Bom galera, voltando! É o que? Nada não. Tá gravando aí também? Não. Tá bom. Aí quando eu olho lá no canal, já tô vendo a partida aqui. Oh, matei Mukase. Matei Mukase? Não. Não. Ok, eu vou tá aí pro meio. Ih, Mukase, tem uma fama boa nesse mapa, né? Qual fama? É, eu sempre erro a pérola daqui. Você nunca acerta, é verdade. Eu sempre erro, sempre, é incrível. Você nunca acerta a pérola. E quando eu acerto, tem 30 negros que me matam. É simples. Por isso que eu tenho medo. É homem racista, né galera? Branco não mata ela, né? Acabou de falar aí. É óbvio. Deixa eu ver, a gente já tá vendo me mata? Três, dois, um e... Foi! Já estou. Tinha um craque aí. Sou eu. Não, tem dois. Comi maçã. Ah! Ah! Matei um. Matei um. Tem alguém aqui. Ah! Matei esse aqui junto! Matei ele! Matei ele! Tem. Valeu. Beleza, vou tacar esse negócio aqui fora. Tem maçã, né? Tem. Tem alguém atrás? Eu escutei o dano de alguém, você ouviu? Não. Beleza. Acho que eu tô bem. Tô mal, não. Ok. É... Vamos, né? Pra baixo? Sim. Vamos cantar os itens. Pronto. Vamos descer. Uh! Tem um cara aqui embaixo! Pomba ele! Pomba ele! Meu Deus. Como é que ele veio parar aqui embaixo? Tem um buraco. Tem um buraco. Beleza. Vou comer maçã que eu dou com três corações. Nossa senhora não é muito bom. Ó, cuidado aí. Eu fico tão triste que eu mal tenho experiência. O que que é smite? Eu vim com smite. É aquele jogo lá. Esse é um pote. Olha só. Vou fazer a pote aqui, ó. Tá faltando mais alguém? Tá faltando... Peguei inquebrável três na armadura. E... Boa! É uma pessoa boa, galera. Deixa eu ver se tem algum... Ah, eu peguei força quatro no arco. Eu não consegui nada de bom ainda. Eu só consegui smite e não vou gastar mais... O meu único um de experiência que eu tenho pra fazer alguma coisa. É, então escutei alguém. Sou eu só, calma. É você não. Peraí, eu tô aqui em cima. Peraí, não sou eu não. Aí tem um cara ali. Eu, eu, eu... Sai, sai, sai. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai, pronto. Poxa, erei. Só pra não te dar kill. Vai cagar. É, falta... Olha, tem um cara ali. Tem um cara ali. Prepara arqueiros. Acertei. Acertou não, se ele não caiu. Pou. Meu Deus. Pou. Ui, me acertou. Que skin é essa? A gente tá vendo. Eu sou o Jeff do... Sabe, do... Nem ele sabe, nem ele sabe. Aqui. Eita, errou. Ui. Xablau. Como é que você tem pé no teu pé no ladão? Tô sofrendo aqui. Nossa, eu tô com as pegas flamejantes. Meu Deus que eu vi. Eu vou lá na ilha 3. Falta mais quantos? Falta mais dois. Falta o Batista. Acertei. E caí. Não. Eu corri. Boa. Falta o Batista. Deu a repulsão. Olha o Batista. Ali, ó. Porque esse ali é uma fachada. De quem? Não, ninguém não. Vai pra... Ah, tá. Tem alguém nessa ilha aqui? 3? Na ilha 3 não. Mentira. Tá na 2. Tem na 2. Na 2 tem 1. Vai lá, vai lá, vai lá. Onde que é a ilha 2? Dois é a do lado. Lado direito. Direito? Tá. Tô chegando aqui na ilha 3. Vou dar um pulo. Ó. Saiu. Boa. Ok. Travou. Ele tá na ilha 2. Essa aqui? Ele tá na ilha direita. Não, essa do outro lado. Olha ali. Ele tá full Dima. Ele pegou seus itens? Pegou. Tá com espadas pé colmejantes. Ficou boa só. Mentira. Você tem flecha? Tem quantos flecha? Tira a flecha e gastar o máximo de flecha nele. Oito. Tenho oito. Ó. Pensa. Mata, você não vai matar. Tem uma ponte feita aqui em cima. Ó. Atira a flecha. Atira a flecha no segundo andar. Vai, vai. No primeiro andar. Que? Atira a flecha no primeiro andar. Atira a flecha no primeiro andar. Ele tá lá. Atira. Aqui é o meio andar. Atira, atira. Não para atirar. Não para, não para. Para ele ficar escondido sem avançar. Isso aí. Atira embaixo. Tem alguém que acertou. Mas tudo bem. Tem alguém que acertou. Tem alguém que acertou. Tem alguém que acertou aqui. Tem mais um cara vivo. Um. Aonde? Ele tá na L10. Tá longe. Vai. Mas ele me acertou três vezes. Não. Foi a repulsão, eu acho. Eu não morri para isso. Ok. Você desestala o Minecraft. Que? Ela caiu exatamente no bloco. Ela morreu reto. Você ficou ruim. Eu tô chorando. Eu tô chorando. Eu tô chorando. Ela caiu reto. Eu me vi ca... Eu não entendo. Por que isso, galera? Eu me vi caindo no bloco. Eu caí direto. Eu ia morrer de qualquer jeito, né? Mas não foi jeito tão burro. Sabia, né? Vamos para a segunda partida. Bom, galera. Voltamos aqui na primeira partida. Espera. Segunda. Eu tinha esquecido. Segunda. O que é isso? Depois de alguns dias chegamos na segunda partida. Ela passa um dia sem gravar e... Fica burra. Aí eu lembro qual é a partida. Não mentira que você nem lembrava. Eu que tive que lembrar. Deve ter sido. Foi. Tu viu o chato aí? Tá gravando? Tu viu o chato? Não. Deixa eu ver. É pra olhar? Não. É que eu tenho escrevida aí. Eu escrevo na partida da moquise. Ah, então. Travou. Voltou. Voltou. Você não escreveu a segunda partida, não. Cadê? Escrevi. A moquise é burra, hein? Ele tá me zoando. Ih, moquise. Burra não. Uma porta. Pra que que eu tô pegando diamante se eu tenho espada de diamante? Ah, eu não sei, né? Porque tem pessoas que são retardadoras mentais, mas não são. Olha o cara ali, ó. Todo louco! Vai embora! Tá, eu vou queimar aquilo ali. Pumei! Vai todo mundo pro meio, já também. Tô lá. Cheguei. Xandara. Meu irmão fez bom. Eu tô com medo aqui. Tô entrando aqui já. Tem um cara com uma maçã aí, não fui eu. Fui eu. Entendeu mesmo. Ai, meu Deus. Eu caí direto. Era pra olhar o baú. Ó, o cara caiu aqui em cima. O cara caiu em cima. Ótimo. Tô pegando a maçã aqui. Tô nem brigando aí. Eu só quero pegar a maçã. O moquise não tá brigando também, né? Aquela esperta. O moquise não tá brigando não. Olha pra trás. Meu Deus. O cara me baixa as 10 vezes depois perde time. O que que é isso? Matei! Aqui é o da moquise? Ah, não. Sim. Não pode me arrepender, não. Deixa eu ver o que tem nesse baú. Caiu alguém, hein? Nada, não. Cai. Eu queria apertar o diamante. Ih, que é meu. Realmente, cara. Estoura o teto pra ele cair. Caiu, caiu, caiu. Caiu na maçã. Pega ele aí. Tô preso. Tô muito ocupado aqui, ó. Passei por ele. Você é bendita. Como uma deusa? Matei. Matei. Pronto. Você vai pegar todas as pedras? Pegou. Não, não é que eu vou pegar, né? Porque eu sou bom, eu tô matando, eu tô pegando, né? Você não é bom, não. Ah, tá bom. Ah, eu tô enchendo o penteio aqui. Chato mesmo. Não, não. Você vai me matar, você vai me matar. Não, você sempre mata. Eu vou ficar muito triste. Você me matar. Eu juro. Eu juro que eu nunca mais grave com você. Não. Fala isso que eu morri. Você não morreu. Não. Acabei um buraquinho e me prendi aqui. Não. Não. JV. Não. Mala Luisa. Não. Você não fez isso. Ah, não funcionou. Eu tô indo da água. Droga. Ainda bem. Graças a Deus. Quase. Eu não vou nem falar que eu tô sub... É. Tá o quê? Nada. Morrendo? Em case? Morri. Ah, faltou muita gente aí. Ah, tem um cara aqui, ó. Aqui onde? Em cima? Fazendo uma ponte pro meio. Pia. Mas olha só. Olha o cara aqui fazendo uma ponte pro meio. Olha só. Tem aquele cara ali em cima também, mas eu tô sem flecha. Cadê? Eu tenho flecha. Ui, 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 ui. Bora! Alguém caiu? Alguém caiu? Ai, você tem que fechar em mim mesmo, uma burra. Dá zero pra ela. Eu tô bem, não, né? Zero é muito, eu tô... Ai, negativo. Ele tá afiado, né? Hoje, caramba. Sim, hoje eu tô bravo. Hoje ele tá mal. Uh! Nossa, errei. Eu tô errando também, acho que ele tá sem bloco. Ô, filha da mãe, fica parado aí. Acertei! Porra, combei. Acertei, eu tô no ar. É ninja, né? Agora não vai dar pra acertar mais. Pera, sai mesmo. Acertei! Eu tô caraca, tá aí! Matei! Thundercase! O cara insistiu em colocar a TNT aqui. Sabe quem te salvou? Foi eu. Foi tu, não, porque eu tinha te explodido coisa da TNT já. Não, mas o bloco explodiu embaixo de você. Na verdade, não tinha bloco embaixo de mim. Eu pulei. Tinha sim, tinha sim, eu explodi com uma flecha explosiva. Tá bom, foi habilidade, habilidade. Eu ia matar ele, se você não tivesse mais... Foi habilidade. Não, eu vi aqui no tempo aqui e voltei no tempo. Voltou o tempo? Olha só, tem um cara ali, só falta mais ele, eu acho. É, eu tô sem. Ele não me viu, né? Não, eu tô distraindo, eu tô indo pra lá. Eu tenho flecha nele, ficou seduzindo ele aí. Quem disse que eu tenho flecha? Ai, fica seduzindo ele ali, fica seduzindo. Tira a camisa, tira o petróleo. E camisa, eu vou morrer. Matei, mas matei. Morri, mas matei. Ganhei. Ah, o JTV ganhou. Jogo muito. Eu odeio aqui o final, eu não acredito. Eu fico muito, jogo muito. Ah, joga, com certeza. Vem aqui, ó. Então, galera, esse foi o vídeo. Adeus. Não, adeus não. Galera, tá assistindo o vídeo ainda, não fecha. Dá like no vídeo, tá, galera? Ajuda um case aí, que, tipo, a semana passada teve que... Sabe, né? Não. Então, ela teve que fazer isso, pessoal. Que vocês tão pensando aí, eu não sei o que é. Mas é isso aí que vocês tão pensando aí. Eu não falei nada. Dá like aí pra ajudar a mina, tá, galera? Tá mal, eu esqueci de eu. Tchau. Tchau. Tchau.